A Angulo Pesquisas realizou uma pesquisa recentemente na nossa cidade, sendo premiada na noite de hoje a médica dermatologista doutora Silvana Esperandio. Doutora, momento importante na sua vida, na sua carreira profissional. Sim, com certeza. Mais um ano a gente está aqui sendo prestigiado pelos nossos pacientes. A gente fica muito feliz em estar aqui entregando o resultado do nosso trabalho. A dermatologia que tem atendido Juína, a região noroeste do estado de Mato Grosso, até mesmo outros estados procuram a doutora aqui na cidade de Juína. Sim, com certeza. A gente está bem feliz porque a região toda tem nos procurado e a gente tem conseguido atender todo mundo. A dermatologia, além dos casos de saúde, é também um caso de beleza, estética, muda a vida das pessoas para melhor, né doutora? Sim, com certeza. A gente sempre recebe o carinho das pacientes. É aquele momento de felicidade onde ela pode se transformar, se sentir mais bonita, mais bela. E esse é o nosso resultado também. Quem a doutora dedica esse reconhecimento da sociedade? Olha, a dedicação, assim, primeiramente eu agradeço a Deus, né, por todo esse esforço. E, assim, a minha família, né, que tem sido um ano, assim, bem complicado, difícil, mas de grandes conquistas. Então, assim, a dedicação é aos meus pacientes mesmo, que realmente eles fazem diferença na minha vida. Parabéns, doutora! Muito obrigada!